Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Água Marina Tarot. O meu nome é Marina e hoje eu estou aqui para trazer a sua leitura atemporal e intuitiva para o signo de Sagitário. Essa leitura serve para Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em Sagitário. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, pode ser que a espiritualidade através de mim esteja falando diretamente com você durante essa leitura. Lembro que essa é uma leitura atemporal e intuitiva, ou seja, ela vale a partir do momento que ela chega na sua vida, a partir do momento que ela encontra você. E é intuitiva, então o tema geral que cai aqui na mesa é o que eu vou estar passando para vocês, ok? É uma leitura para muitas pessoas, muitas energias, então caso nada ressoe com seu momento de vida atual, eu peço que você simplesmente lance essa energia, né? Liberte ela para o universo e eu sugiro que você assista também as leituras do seu signo lunar, ascendente, Júpiter e também a Vênus para ver se encontra uma maior ressonância. Caso você sinta necessidade de fazer uma leitura apenas para sua energia, uma leitura particular, as informações para entrar em contato comigo estão na descrição desse vídeo, juntamente com as minhas redes sociais. Caso vocês também queiram me seguir por lá, serão muito bem-vindos. Então, recados dados, eu vou continuar embaralhando, né? Já embaralhei previamente aqui com as energias de vocês, Sagitário. Desejo muito boa sorte. Sempre pedindo a espiritualidade, né? Para nos guiar, nos dar o discernimento e a sabedoria para passar a mensagem que alguém esteja precisando nesse exato momento. Então, eu peço aos meus guias, né? Aos meus mentores, meu contato direto com o meu eu superior, para que eu possa ter clareza em estar auxiliando alguém nesse momento. Eu quero pedir a vocês também, né? Caso vocês sintam energia boa aqui nesse canal, fiquem comigo. Eu peço a vocês que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e compartilhem para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível, para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho aqui junto com a espiritualidade. Ok? Então, vamos lá. Eu vou tirar apenas uma energia aqui do Tarot do Oxo, para que a gente possa entender melhor, né? A respeito do que. Fica até o final, a sua mensagem pode estar lá, né? Do meiozinho para o final do vídeo. Gratidão, universo, já sou grata. Vamos lá. Qual a primeira energia? Sobre o que o universo quer conversar com o Sagitário nesse momento? Sagi, experienciar. O experienciar, né? É uma energia de três de pausa, é uma energia de fogo, energia de vocês. Eu vejo muito aqui pessoas que estão dando continuidade a alguma coisa que começaram, né? Progredindo. E nesse progresso, começando a experimentar, experienciar coisas novas, né? Descobrindo paixões em algo que está colocando em prática nesse exato momento. É como se alguém estivesse descobrindo o prazer em uma nova atividade, tá? Essa atividade pode ser um novo curso, um novo estilo de vida, né? Uma pessoa que começou a malhar, uma pessoa que se libertou de vícios, uma pessoa que iniciou um trabalho novo, diferente de um determinado padrão de trabalho, o qual já estava adaptado. E assim, eu vejo muita paixão, vejo muito fogo, muita... Pode ser relacionamento, né? A princípio não sabemos sobre o que a leitura está falando. Pode ser sobre experienciar novas paixões, novos relacionamentos, novos estilos de relacionamento também, por que não? Entende? Então assim, eu vejo progresso. Progresso e nesse progresso, portas se abrindo e o mundo expandindo e vocês tendo novas sensações a respeito de algo, de algo que é muito novo pra vocês, né? Mas vocês já vêm de um certo progresso, já iniciaram essa coisa, já estão engatando ali e quando pegou o fôlego, vocês agora estão nesse momento de experienciar o novo, né? Agora, desfrutar desse novo. Muito bom, Sagi. Vamos agora pro tarô. Vamos ver sobre o que estamos falando. Boa sorte, Sagitário. Vamos ver aqui a respeito do que estamos falando. Espiritualidade, nos dê clareza. Nesse momento alguém está precisando muito dessa leitura, né? Pegue apenas aquilo que ressoar na sua vida, tá? Vamos aqui para o corte. Gratidão, universo. Já sou grata. Já sou grata. Qual a primeira energia para Sagitário? E já saltou aqui, ó. Sete de copas. Pode ser que alguém esteja desfrutando de muita coisa. Cinco de paus. E isso traz uma certa confusão. Muito, né? As opções. O julgamento. Deixa eu ver aqui. No fundo do maço, o cinco de copas, né? Falando assim, do coração partido, de algo que te foi tirado, ou alguma atitude que você tomou a qual te trouxe um arrependimento muito extremo, muito grande, né? Um sofrimento mesmo, emocional. Aqui, a princípio, o que eu vejo? Sagitário. Eu vejo aqui, é muito específico para alguém, que, por um período, né? Esteve com muitas dúvidas, né? Essa pessoa esteve com muitas dúvidas, muitas... é como se tivesse... como se lhe fosse oferecido, né? As taças são oferecimento, né? São os oferecimentos de coisas emocionais. É que você já não sabia mais o que era certo, o que era errado, no seu... na sua forma de ver, né? No seu padrão sobre o que é certo e o que é errado. Isso te causou uma certa confusão. Eu sinto aqui uma confusão mesmo da mente, uma confusão que te traz um abalo emocional, tá? Por dúvidas. Você ficou confuso em relação a dúvidas, porque você tinha muito para escolher. Ou talvez você achou que... que os seus planos, que os seus projetos não eram viáveis. Eram coisas da sua imaginação. A carta sete de copas também remete muito à imaginação. Então, eu vejo você confuso nos seus próprios pensamentos, né? Nos seus próprios sentimentos, na verdade, né? Copas são sentimentos. Então, eu vejo você se sentindo confuso. Para alguns e apenas para alguns, pode ser uma confusão mesmo de pessoas, né? Fofoca, intriga. Que passou a existir essa intriga toda a respeito de uma falta de... Como é que eu posso dizer? Uma falta de atitude, de escolha. Talvez a sua indecisão tenha... Isso apenas para alguns, tá, gente? A sua indecisão tenha... Tenha causado... Tenha causado uma confusão em um ambiente, né? O efeito da sua confusão, da sua falta de... De postura. Eu quero isso. Vou escolher isso. Talvez isso tenha trazido uma confusão em um determinado ambiente. Mas, a princípio, eu sinto aqui uma confusão que vem do emocional. Né? Você... Tendo isso de... Nossa... É... De insegurança. Se sentiu inseguro, isso te causou um conflito interno. Mas, aqui... Eu vejo que... É como se fosse necessário, né? É como se o universo estivesse te forçando a fazer uma certa escolha. Né? É como se o universo te colocasse essa situação de... De conflito, de confusão. Como se você já tivesse passado por isso, né? O julgamento fala muito de coisas kármicas. Né? É como se o universo estivesse te forçando, entre aspas, a adquirir uma postura de quem sabe o que quer da vida. E, assim, é uma situação que parece que é recorrente, né? Talvez a sua indecisão, a sua forma de agir, né? Em relação a escolhas. Talvez você seja uma pessoa, sage, que tem uma dificuldade em fazer escolhas. Talvez você seja uma pessoa que pensa muito no outro, né? Além do que deve pensar a ponto de prejudicar a si próprio, né? De uma forma que esse pensamento no outro seja tóxico, né? Que não te faça bem. Que acabe... Te causando determinados conflitos que vão atrapalhar na sua vida. E aqui eu vejo... É... Uma situação recorrente de confusão. Pode ser uma confusão, como eu já falei, com outras pessoas. Pode ser, sim, que eu esteja falando com pessoas aqui que... Mas, assim, eu sinto que, mesmo se essa confusão for, né? Formada por outras pessoas, muitas pessoas ali, discutindo e tal. Ela... O motivo dessa confusão é justamente a indecisão do sagitário. Entende? É a falta de escolha. Talvez você seja uma pessoa que enrola um ao outro. Ah, eu não sei. Ou você não sabe o que quer em relação a um trabalho. Ou a um relacionamento também, né? E a sua... Talvez mais pessoas dependam da sua postura. Mais pessoas dependam da sua opinião. E da sua forma de se portar. Talvez mais pessoas criem uma certa expectativa. Ou dependam da sua... Do seu aval pra algo. E aí você acaba ficando meio perdido. Então, assim, eu sinto esse julgamento como um amadurecimento. Né? Você mudando de nível. E isso aqui eu acho que experienciar, a princípio, é experienciar até mesmo a própria personalidade. É você entender que... Como é que eu posso falar? Que amar o outro, querer o bem do outro, também não é se sujeitar. É se colocar em situações que você não deveria estar. Muitas vezes você é até com medo de tomar atitudes que te beneficiam pra não atrapalhar na vida do outro. Ou pra não influenciar na forma que o outro te enxerga. E talvez esse experienciar seja a sua própria personalidade. Você entendendo que... Você pode sim impor suas opiniões. Sim, por dizer o que você quer, como você quer. Respeitando o outro. Respeitando os limites dos outros, obviamente. Mas, principalmente, respeitando os seus limites. Então, eu sinto esse julgamento aqui como uma forma de amadurecimento. O universo te forçando a sair desse padrão e adquirir uma certa postura de maturidade. Porque você pode estar entrando, acredito que você está entrando, numa nova fase da sua vida que requer de você um braço forte, uma rigidez, uma adequação a um novo padrão que você passa a viver. Ok, Sagitário? Vamos tirar aqui mais três energias pra gente entender melhor. Bom, muitas vezes o universo força, né? A gente a... Olha aqui, gente. Rainha de Copas. Cinco de Copas. No fundo do deck, Cavaleiro de Espadas. Talvez nós estejamos falando aqui de uma atitude. Ou de uma sequência de atitudes, né? Talvez Sagitário sendo... Como eu falei antes, né? Você tendo uma postura... É... Receptiva ao extremo. É... É você ser receptiva a ponto... É tudo em excesso, né, gente? Tudo em excesso. Assim, algo não tá certo, né? Então, eu sinto assim, até mesmo uma certa passividade de Sagitário. Sabe? E assim, muitas vezes você acaba aceitando coisas. E o que que acontece depois? Você se arrepende. Né? Essa carta aqui sai ali, eu sinto assim... Aí vem depois com essa energia de arrependimento. Mas eu sinto aqui, Sagitário, com arrependimento a respeito... Das suas próprias imposições. Da sua própria postura. É tipo... Você... Toma uma atitude, toma uma decisão ali que você não quer tomar. Sabe quando uma criança vem pra você e... Quer que você compre determinado brinquedo ali no mercado e tal. E aí você acaba comprando, porque... É como se você se sentisse até mesmo chantageado emocionalmente. E aí você acaba fazendo o gosto dos outros. Depois você vem se dar conta de que... Aquela atitude que você tomou não era, na verdade, vantajosa pra você. Só quem saiu sorrindo foi o outro. Entende? E assim, fica com essa energia de arrependimento. E eu sinto que isso é recorrente, Sagitário. Tá? A quem eu tô falando aqui. Muito específico isso. Entende? Mas aí vem esse julgamento. Que te traz um amadurecimento. No qual você sai totalmente dessa energia de cinco de copas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a família. Caiu aqui nove de copas. Eu sinto aqui... Eu sinto aqui muito pessoas que... Pessoas que levam a família meio que nas costas, assim. Sabe? Fazem os gostos dos filhos, dos netos. A rainha de copas pode ser uma mulher mais velha. Independente de sexo. O tarô não tem sexo. São energias, mas assim... Eu sinto a energia de receptividade muito grande. Mas aqui eu sinto que não há um limite pra essa receptividade. Tá sendo uma coisa que já tá... Já tá até mesmo incomodando. Porque você vem e vai fazendo isso recorrentemente. Mas chega um momento em que você se dá conta... De que você acaba se anulando de muita coisa. E você tá abrindo mão do seu bem-estar pelo bem-estar do outro. Aí chega um momento onde você passa por esse julgamento, né? E você começa a amadurecer, né? Eu sinto que é experienciar aqui um... Um... Um novo padrão de atitude. Você entendendo... Que você pode ser uma pessoa enérgica... Que amar... Quando você ama também, né? Você não precisa apenas fazer o gosto do outro. Amar também impõe limites. Você impõe limites justamente porque você ama. E eu... Você não quer o mal para o outro. Então você auxilia ele. Eu sinto aqui uma energia muito de... De alguém que... Que auxilia. Que ajuda. Que ajuda. Aquela pessoa sábia que dá conselhos. Que tá ali sempre à frente. Não vai nesse lugar. Não faça isso. Entendeu? Eu sinto muito essa pessoa. É uma pessoa que tem... Que tem isso, né? Essa coisa de conduzir como uma missão. Algo que faz parte do... Do caráter dela. Mas... Essa postura vai ao extremo. Você quer cuidar. Entende, Sagitário? Você quer muito cuidar. Mas... Você acaba fazendo gostos. O gosto do outro. E aí... Você depois fala... Não, nossa... Assim... Não foi vantajoso pra mim. E você guarda isso pra você, né? É o arrependimento que você guarda pra você. Dentro de você. Mas é que você... Vê o que você tem de sabedoria, né? Que são as duas taças que estão em pé. Veste essa sabedoria. E assim... Isso... É esse julgamento, né? Esse... Esse se modificar, né? Esse experienciar. Sabe? Quando você... Tá cheia... Você se enche de autoestima. Você se enche de autoestima. E adquire essa postura. De tomar atitudes. De fazer escolhas. E realmente... Escolhendo o que é certo e o que é errado. Com o julgamento aqui. Sabe? Você sai dessa energia de confusão. Começa a enxergar claramente... O que é certo e o que é errado. E isso... Traz uma grande harmonia... No ambiente, né? Pode ser o ambiente de lar. Pra quem tá ressoando como lar. Pode ser no ambiente, né? Lar, família. Pode ser no ambiente de... De trabalho. Porque assim... A partir do momento que você adquire essa postura. Começa a experienciar o seu... O seu próprio eu. Começa a se amar. Começa a impor limites. A vibração muda. Tudo muda. E as pessoas não vão mais... Tripudiar. Se aproveitar da sua boa vontade. Porque aqui eu vejo a energia de... De uma pessoa que tá sendo tão passiva. Mas tão passiva. Que já tá sendo perceptível pras outras pessoas. As pessoas já sabem que podem te pedir tudo. Porque você aceita tudo. Porque você doa tudo. Porque você doa o seu coração. A sua energia. Pelo outro. Entende, Sérgio? Eu acho que ficou bem claro aqui. Acho que ficou bem claro. Mas eu vou tirar aqui algumas energias do baralho cigano. Pra gente fechar essa leitura. Ficou bem redonda. Tá? É um amadurecimento. É um amadurecimento. Que assim... Vem, enfim. Dá um ciclo pra você. Um ciclo onde você adquire outra postura que vai te fazer muito bem. Vai harmonizar o ambiente onde você tá. Eu sinto que envolve outras pessoas. Pra algumas pessoas aqui... Que é conflito interno. É conflito interno. Sabe? Pra outras pessoas. É um conflito mesmo com outras pessoas. Mas ele parte... Ele parte das suas indecisões. Sagitário. Ou da sua... Da sua passividade. Da sua aceitação excessiva, né? De... De tudo que as pessoas... Assim, acho que já ficou perceptível pra pessoas até mesmo abusadoras, né? Pessoas aproveitadoras ali. Ou te pedirem alguma coisa. Assim, eu vejo você adquirindo essa postura assim... Sabe quando você muda? Até a forma de se olhar no espelho. Porque você mudou... É... É... A sua postura com as pessoas. Você... Você começa a sentir uma autoestima. Uma felicidade. Uma coisa. Assim... Esse julgamento é muito positivo. Vou pedir aqui. Energias, baralho e cigano. Sagitário. Ok. A primeira energia aqui, ó... O chicote. Tá? Assim... Confirmando que... Realmente tinha uma postura aqui de alguém que tava... É... Sob a opressão. Mas opressão de si mesmo. Se auto-infligindo. Se auto... Não vou dizer punindo. Mas assim... Se sacrificando. Se sacrificando em prol do outro. E essa mudança aqui, logo na segunda linha... A casa. Então assim... Eu sinto que essa mudança no comportamento emocional... É um equilíbrio emocional que acontece. Assim... Vira uma chave na cabeça de Sagitário. Fala... Não... Até onde? Onde é que é o limite aqui? Isso traz uma harmonia grande, assim... Harmoniza total. As pessoas vão perceber a sua diferença. Porque você vai conseguir ser agradável. Vai conseguir se impor e ser agradável. Você não vai mudar de postura sem virar você ruim de uma hora pra outra. Você vai impor seus limites. Entende, Sagitário? E assim... Essa sua forma de agir nova, renovada... Isso vai refletir muito na sua autoestima. E assim... Vai ser perceptível. Assim como as pessoas estão percebendo... Que... As pessoas perceberam... Que isso é passado. Assim como as pessoas perceberam... Que podiam te manipular facilmente... Que podiam adquirir coisas de você... Às vezes até coisas materiais... Ou... Te colocar em determinadas situações... As quais você não queria pra agradar o outro. Ou pra safar o outro... De uma encrenca... De uma confusão... Como tá aqui, né? Assim como as pessoas percebiam isso... Elas passam a perceber... Né? E tem gente que gosta de você de verdade, Sagi... Que... Assim... Vai aplaudir de pé... Essa sua mudança de postura. E assim... Vai harmonizar tudo. Vai trazer estabilidade. Seja lá em que ambiente for. Seja lá em que área da sua vida... Essa leitura ressoou. Então... É isso, Sagitário. Eu espero que tenha ajudado. Espero que você tenha gostado muito da leitura. Muito obrigada por ter ficado até o final. Eu peço a você... Se gostou do vídeo, né? Curta. Compartilhe com seus amigos, com a família, né? Fique comigo. Se inscreva. E... Adorei fazer essa leitura pra vocês. E assim... Espero muito ter ajudado. Até a próxima, Sagi. Um beijão. Fiquem com Deus. E aí E aí